Eles não eram apenas parecidos, se tratavam de três estranhos idênticos. Robert Sheffron, de 19 anos, dirigia o seu Volvo 1970 em direção a Cat Skills. Ele mal podia esperar para o seu primeiro dia de aula na faculdade do Condado de Sullivan. A vida de Robert Sheffron iria mudar naquele dia e o que parecia impossível estava prestes a acontecer. Quando Robert chegou na faculdade, ele achou muito estranho. Um grupo de alunos que ele nunca havia visto na vida veio falar com ele. Mesmo aquelas pessoas sendo totalmente estranhas para ele, elas pareciam conhecê-lo. Todos vinham e chamavam ele por um outro nome. Oi, Ed. Tudo bem, Ed? Te vejo na aula, Ed Gallant. Foram até mesmo tapas nas costas, apertos de mão e também beijos de garotas que ele nem conhecia. O fato é que ele achou aquela experiência minimamente interessante. Até porque Robert nunca foi um garoto popular. Agora ele havia entrado num caminho sem volta. Mas afinal, quem seria Ed Gallant? Essa história é tão bizarra que Ed Gallant, que vocês vão conhecer no decorrer da história, tirou a sua própria vida no dia 16 de junho de 1995. Esse caso fica mais estranho quando uma mulher chamada Ellen Servorn vê um artigo no jornal falando sobre o caso de dois estranhos idênticos. O fato é que nesse artigo não havia fotos, mas quando ela chega em casa, sua mãe está em choque com a mesma matéria, contendo a foto de uma pessoa que elas conheciam. Na verdade, elas se assustam e dizem duas pessoas iguais ao David? Agora então a história fica ainda mais bizarra, porque existia um terceiro estranho idêntico. Esse caso contém mistérios assustadores que parecem até mesmo um filme de terror. Então assiste esse vídeo até o final pra você entender essa história. E aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhuma Terça Bizarra, porque todas as 19 horas nós estamos aqui com um novo vídeo. E fala galera, eu sou o Michel Santana e esse é o canal Psicologia Nerd. Tudo começou em 1980. Robert Sheffron estava na faculdade do Condado de Sullivan e estava muito confuso com relação a tudo o que estava acontecendo. Vários alunos o estavam confundindo com outra pessoa, então ele ficou no dormitório da própria faculdade. Um homem entrou no dormitório e disse ser amigo de Ed Gellin. Seu nome era Michael Dominitz. Quando Michael percebeu que aquele homem não era Ed Gellin, ele ficou extremamente assustado, apavorado e tremendo inteiro. Não se tratava de alguém parecido com Ed Gellin. Estamos falando de um homem idêntico a ele. A primeira coisa que Michael fez foi perguntar o nome daquele homem e a data de nascimento. O que deixou ele mais intrigado é que as datas batiam exatamente. Trêmulo e desesperado, Michael perguntou se aquele homem era adotado. E a sua resposta foi sim. Tanto Ed quanto Robert não sabiam da existência um do outro. Michael sabia que precisava apresentar esse homem para o seu amigo Ed, só que ele não imaginaria o que tudo isso poderia causar. Michael e Robert foram então para uma cabine telefônica desesperados. Eles pegavam as fichas e tentavam colocar no telefone e elas caíam no chão. Finalmente, quando eles conseguiram colocar uma ficha, ligaram então para Ed Gellin. O amigo queria entender o que estava acontecendo e Robert estava extremamente curioso para conhecer esse tal de Ed. Quando ligaram para Ed, eles não sabiam como explicar a história. Apenas queriam promover um encontro, até mesmo para eles poderem se conhecer. Em uma conversa breve pelo telefone, eles chegaram a uma conclusão no mínimo intrigantes. Quando bebês, eles ficaram na mesma agência de adoção, a Louise Wise Servais. Michael e Robert Sheffern então entram no voo e saem a mais de 100 km por hora em direção à casa de Ed Gellin. Ed residia em uma região chamada Long Slam, uma ilha que pertence à região de Nova York. No meio da noite, quando eles chegaram, perceberam que um silêncio tomava a casa. Mas mesmo assim, haviam algumas luzes acesas. Michael ficou só observando no carro, enquanto Robert Sheffern se aproximava da porta que estava entreaberta. Ed Gellin estava o esperando. Quando Robert entrou na casa, os dois ficaram se olhando fixamente. Michael, observando de fora, teve a sensação como se aquilo fosse um reflexo do outro, de tão idênticos que eles eram. Robert olhou para Ed, sorriu e disse Esse sou eu. Depois disso, um silêncio absurdo tomou conta do local. E mais nada foi dito. Os dois faziam movimentos muito semelhantes. Pareciam prever os movimentos um do outro. Não demorou muito para a fama dos estranhos idênticos tomar conta da cidade. Mas essa história teria espaço para mais um estranho. E o que parecia apenas uma coincidência, se tornaria um terrível pesadelo. Ellen, uma mulher que lia o jornal local, ficou interessada na matéria dos estranhos idênticos. Como não havia foto alguma, ela então só ficou mesmo curiosa. Quando chegou em casa, percebeu que sua mãe estava em choque lendo a mesma matéria. A diferença é que lá haviam fotos. Sua mãe então mostrou a foto do jornal. Ellen gritou Como é possível? Duas pessoas idênticas ao David? Agora então existia um terceiro estranho idêntico. A matéria no jornal chocaria até mesmo os colegas do próprio David, que foram procurá-lo imediatamente. Quando o David viu aquela matéria e as fotos do jornal, ele não acreditou. Ele seria o terceiro estranho idêntico. Naquele momento, muitas coisas passaram pela sua cabeça. Eu fui clonado? São meus irmãos gêmeos? Ou seria algo sobrenatural? Até aquele momento, tudo seria apenas meras especulações. David Kelman, intrigado, foi pesquisar e encontrou o telefone da mãe de Edgall. Quando ela atendeu o telefone, ele disse Estou vendo dois aqui no jornal. Eu acho que sou o terceiro. Ela quase desmaiou na hora. A sua pressão baixou e o telefone caiu no chão. Os três então combinaram um encontro na casa da tia de David. Quando todos se reuniram, pareciam crianças. Embolavam pelo chão, brincavam, zoavam uns com os outros e pareciam se conhecer há muitos anos. A felicidade dos três era evidente. As datas de nascimento de David, Ed e Robert eram as mesmas. E a instituição de adoção também, a Louise Wise Servais. Todos achavam aquilo muito estranho, pois os próprios pais adotivos não sabiam dessa história. 19 anos se passaram e só agora os trigêmeos estariam reunidos. Uma história intrigante como essa começou a alcançar a mídia de uma forma muito grande. E os trigêmeos começaram então a ficar muito famosos. Eles chegaram até mesmo a fazer uma participação no filme da Madonna em 1985. Nos anos 80, os trigêmeos viviam a época do sexo, droga e rock'n'roll. Eles eram a sensação do momento e batiam ponto em todas as grandes baladas da cidade. Não demorou muito para vir a fama, o prestígio e muito dinheiro. Eles só não contavam que essa história escondia muito mais do que eles imaginavam. E todo esse prestígio terminaria em dor e muita decepção. Os pais adotivos não engoliram essa história e até mesmo se uniram para entender o que aconteceu. A agência de adoção Louise Wise não informou nenhum dos pais sobre os trigêmeos e que cada um iria para uma família diferente. Os pais começaram então a lembrar os traumas que as crianças tiveram. Como o próprio Robert, que batia a sua cabeça contra o berço até provocar desmaios e chegava até mesmo a prender a sua respiração. David também chegou num estresse absurdo quando criança. Ele batia a sua cabeça, mas contra a parede. Ele ficava tão irritado e agitado que as pancadas eram tão fortes que ele chegava a desmaiar. Os pais na época não imaginavam por que isso acontecia. Mas o que havia em toda essa história a ponto de fazer um dos trigêmeos tirar a sua própria vida? A instituição localizada em Nova York, a Louise Wise, promovia adoções desde o ano de 1916. Os pais acreditavam na agência e inclusive na credibilidade que ela possuía na época. Mas naquele momento estavam possuídos pela raiva e precisavam tirar a limpo essa situação. Eles foram até o local, então ocorreu uma reunião coberta de muita tensão. Os responsáveis da Louise Wise e Sir Vice alegaram que foi o melhor a se fazer na época e que ninguém seria capaz de adotar trigêmeos. Houve muita revolta por parte dos pais e eles não se conformavam com essa situação. Ao irem embora da reunião, o pai de Robert percebeu que havia esquecido seu guarda-chuva. Quando ele retornou, ele percebeu uma movimentação estranha. Estava tendo uma comemoração com champanhe, aplausos e muita festa. Os responsáveis da instituição pareciam estar comemorando alguma coisa, como se tivessem saindo impunes de alguma situação muito grave. O que realmente eles estavam comemorando e por que o que a Louise Wise e Sir Vice ganhariam separando bebês no nascimento? As famílias perceberam que a situação era muito mais grave do que parecia. Então foram atrás dos melhores advogados da cidade. Eles só não contavam que algo muito esquisito começaria a acontecer. Os advogados, a princípio, ficavam empolgados em ajudá-los. Mas quando eles estudavam o caso e sabiam que era a Louise Wise a envolvida no processo, eles recuavam e desistiam. Outros advogados até iniciavam o processo, depois ligavam e desistiam também misteriosamente. Os pais adotivos dos trigêmeos estavam agora desamparados e sem nenhum advogado para poder apoiá-los. Enquanto os pais estavam desesperados à procura de um advogado, os trigêmeos acreditavam que isso não era um problema que eles tivessem que resolver. Eles queriam curtir as baladas dos anos 80 e simplesmente compensar todo o tempo perdido no máximo de baladas que eles conseguissem. Nova York amava aqueles meninos. Eles começaram a ser a sensação do momento. Robert, Ed e David começaram a desfrutar da fama, do dinheiro, podendo viver e curtir cada momento juntos daquilo que não tiveram no passado. Em meio a toda essa situação, David começou a sentir a necessidade de conhecer a sua mãe biológica. Portanto, foi então que ele começou a convencer os seus irmãos a ajudá-lo nisso. Com muito empenho e a ajuda da pessoa certa, foi então que um amigo de Ed se propôs a ajudá-los. Seu nome era Alan Lucas. Ele disse aos trigêmeos que na biblioteca pública de Nova York haviam diversos registros, inclusive registros antigos de nascimento. Eles vasculharam cada canto daquela biblioteca. Cada um deles pegou um material para ler. E dentro de um período de duas horas, finalmente eles encontraram o que queriam. Seria muito mais simples você encontrar trigêmeos em um dos registros. Até porque não era nada típico alguém ter três filhos idênticos. Os registros diziam, três meninos nasceram em 12 de julho de 1961. Em seguida, tinha o nome da mãe biológica completo. Agora que eles tinham o nome, a situação ficaria muito mais fácil para encontrá-la. Não demorou muito para eles localizarem onde ela estava. Então promoveram um encontro em um bar da cidade. As expectativas dos trigêmeos com relação à mãe biológica eram muito altas. Quando eles se encontraram e começaram a beber, perceberam que nem tudo havia sido como eles imaginavam. A mãe biológica disse que eles haviam sido frutos de uma transa em um baile de faculdade. Com toda essa decepção, daí em diante a história tomaria um rumo cada vez mais sombrio. Lawrence Wright, um grande pesquisador e cientista, fazia análise de diversos documentos dos anos 90. Ele trabalhava para New York Magazine. Nos seus estudos aprofundados, ele começou a analisar por que gêmeos estavam sendo separados ao nascer. E foi então que ele descobriu um artigo ultra secreto. Ele percebeu que nesse artigo dizia que pessoas poderosíssimas financiavam projetos e experimentos com bebês recém-nascidos. E que havia um interesse muito grande, tanto em gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E que nesses projetos e experimentos havia um grande interesse do poder público. O fato que intrigou Lawrence é que o artigo dizia que a mesma instituição havia promovido todas as adoções. Seu nome, Louise Wise Servais. Agora as peças desse quebra-cabeça começam a se juntar. E o que parecia uma triste coincidência, agora se tornaria um terrível pesadelo. Três crianças idênticas, em três lares diferentes, seria um cenário perfeito. Onde as pessoas seriam utilizadas de cobaias sem ao menos saber. E quem orquestrava e financiava todo esse trabalho, sendo uma das engrenagens desse projeto, era Louise Wise Servais. Agora as coisas começavam a fazer sentido. O pai de David vendo as comemorações, os advogados não querendo pegar o caso. E essa história tomaria rumos ainda piores, que causaria traumas nesses jovens que jamais eles esqueceriam. Com a fama dos trigêmeos, os três estranhos idênticos, não foi difícil de Lawrence Wright localizá-los. Ele fez uma ligação para Robert, explicou que era um pesquisador e que havia achado um artigo muito interessante e do seu interesse. Ele explicou que a Louise Wise Servais fez o trabalho sujo de separar gêmeos para experimentos psicológicos, financiados inclusive pelo poder público e pessoas de muita influência e com muito dinheiro. Naquele momento, Robert não acreditava no que estava ouvindo. Ele ficou revoltado e totalmente transtornado com aquela situação. Ele começou a gritar e disse que foi cobaia de um experimento nazista. Ele se sentiu como um rato de laboratório. Procurou então seus dois irmãos para explicar tudo o que havia acontecido. Foi então que os flashes e as memórias começaram a vir sobre a mente dos três. Eles começavam a lembrar das visitas que recebiam. O próprio David lembrou que um jovem casal vinha visitá-los regularmente. Ficava tirando fotos, fazendo vídeo, analisando o desempenho dele brincando e até mesmo fazendo testes de QI e de personalidade. Robert Sheffron também começou a lembrar da sua infância e de como o incomodava quando chegavam pessoas estranhas para filmá-lo. Na época, aquelas pessoas alegavam que a Louise Wise Servais estava interessada no cuidado e na saúde daquelas crianças. Os pais nem imaginavam que, na verdade, todos estavam sendo utilizadas como cobaias de laboratório. As pessoas iam até o local para fazer os testes nos bebês e observar os comportamentos em ambientes diferentes. Eles queriam entender a parte biológica. Ou se mesmo a questão ambiental poderia afetar muito mais que a questão biológica. Havia muito interesse para poder compreender mais a psicologia humana, mesmo que isso custasse vidas humanas. O fato das famílias escolhidas para a adoção estarem a pelo menos 100 quilômetros de distância foi totalmente proposital. A ideia era que eles nunca mais se encontrassem. Os danos psicológicos eram reais, pois os próprios bebês batiam a cabeça contra o berço, contra a parede e até mesmo provocavam desmaios. E isso por conta da separação forçada. E existe um homem que está por trás de tudo isso e é o grande e principal responsável. Seu nome é Dr. Peter Neubauer. Esse foi o nome do monstro e causador da separação de muitas crianças. Lawrence, o pesquisador, foi quem descobriu que Peter Neubauer, um psiquiatra renomado de Nova York, é quem estava por trás desses experimentos. O psiquiatra Peter Neubauer era diretor da Freud Archives e aluno de Anna Freud, filha de Sigmund Freud. Esse homem que fez os experimentos era um refugiado austríaco que se estabeleceu em Nova York e conquistou grande fama e prestígio. Agora todos sabiam que a Louise Wise Servais separava crianças para experimentos bizarros. Com o intuito de que Peter Neubauer pudesse utilizar aquele material para estudo científico. Neubauer faleceu em 2008 e os seus materiais e fontes de pesquisa ficaram guardadas e arquivadas sobre proteção do governo. A Universidade de Yale era quem arquivou esses documentos, que estão protegidos sobre ação judicial até o ano de 2066. Ninguém poderia ter acesso a esse material. Um dos trigêmeos conseguiu até pegar parcialmente com uma ação judicial, mas não conseguiu a integridade de todos os materiais. Por conta de todos esses fatos, Eddie ficou mais abalado psicologicamente do que os dois outros irmãos. Ele começou a entrar numa depressão profunda, num isolamento, e a raiva começou a tomar conta dele. Infelizmente, em uma noite para ser esquecida, David recebeu uma terrível ligação. Ele pegou o seu carro e correu para a casa de Eddie Gallen. Afinal, os irmãos moravam muito próximos. Quando ele chegou no local, tudo estava interditado, cheio de viaturas policiais. A polícia disse para Eddie não entrar, porque o cenário era muito triste. Eddie Gallen tinha tirado a sua própria vida com uma arma de fogo. Agora, os três estranhos idênticos, os trigêmeos, não poderiam mais estar unidos. Por conta de um experimento bizarro, antiético e desumano. O psiquiatra Peter Neubauer já faleceu, e a Louise Wise Servais não existe mais. Mesmo assim, todo o material continua protegido. E óbvio que essa história tomou um rumo tão triste que até hoje ela repercute no mundo inteiro. O Netflix criou um documentário chamado Três Estranhos Idênticos. Inclusive, eu quero dar os créditos aqui, que é bem interessante. Se você quiser assistir, vale muito a pena. E aí, galera, esse caso dos Três Estranhos Idênticos, confesso para você que foi uma história que me marcou bastante. Eu fiquei bem chocado quando eu li todo o artigo, toda a história, e quando assisti o documentário. Vale muito a pena você conhecer. Comenta se você já conheceu essa história. O que deixa a gente mais chocado é que mesmo com tudo o que aconteceu, continua sobre ação judicial e sobre proteção da justiça. Existem inúmeros materiais protegidos pelo governo americano. Mas enfim, se você quiser pesquisar, fica à vontade e comenta se você já conheceu essa história. Em algum lugar aqui do vídeo, aqui da tela, vai aparecer uma playlist para você assistir outras Terças Bizzarras. E eu agradeço, galera, a vocês por nos acompanharem mais um vídeo. Deixo aquele forte abraço e valeu. Deixo aquele forte abraço e valeu.